Começo de inferno é um quadro lindo que aumenta os graus da temperatura Nuvens carregadas de cor meio escura por todos os recantos do céu vem surgindo Ao longe se avista relampos se abrindo parece que o céu quer se incendiar Se escuta também o trovão ribombar igual estampido de canhão na guerra E as nuvens se partem por cima da serra e as águas se lançam pra dentro do mar Fica transformado o aspecto da terra com vento e relampo e trovão que estala Animais se assustam, a terra se abala, canta a passarada e a ovelha berra As torres de nuvens por cima da serra parece outra serra querendo virar Sobe o nevoeiro, foge a luz solar e é quando a chuva de lá se desata Parece um rosário de conta e de prata e desce o aguaceiro pra meio do mar Cai a chuva grossa, nuvem se dilata, se envolve o chão enquanto é gaceiro Enchendo açude, riacho e barreira e caixa de espuma sobram na cascata Por vale baixinho, por montanha e mata, as águas nos córregos começam a sobrar